Mas o pior não é não conseguir, é desistir de tentar Não acredite no que eles dizem, perceba o que é o dia mais Eu cresci o bumbão de botões, fechei, 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 frustrações Sou damas e ar, cidadão, 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 cidadão Te amo, te amo, te amo, te amo E se o tempo levar você, e um dia eu te olhar, e não te ver com você Se arrumasse, se descontrair, perder o sentido, ia me esquecer por aí Mas nós somos um quadro de cliente, um beijo para sempre, para não escolher Resistindo a todos os céus Pois é, se existe, de mãos altas é matado de sol Para sempre, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo